Voltando, gente, aqui da feira maravilhosa, essa feira de noivas, aqui dentro do Shopping Laranjeiras, acontecendo ontem, encerramento hoje, e agora nós vamos apresentar outra empresa linda. Gente, o nome da empresa eu amei, tá? Cooperativa Quero Casar Baratinho. E aí, quem quer casar baratinho? Todo mundo, né? Porque casamento custa caro, né? E nós vamos falar agora com a Ingrid, que tá aqui ao meu lado. Gente, é a primeira vez que eu conheço essa empresa, não conhecia. Então, assim, tô achando muito legal, Ingrid. Boa noite. Boa noite. Fala pra gente um pouquinho do trabalho de vocês, como está sendo participada a feira, nessa produção maravilhosa de vocês. Pra nós é uma honra estar participando dessa feira. O primeiro, noivo e companhia. Eu espero que venham os próximos. Estaremos, assim, à disposição pra poder participar. Eu e minha equipe. Porque não sou... Na cooperativa, eu sou a parte da liderança. Mas eu tenho a galera que trabalha comigo. E tá todo mundo aqui. Alguns faltaram, porque não puderam vir, trabalham fora. Mas quem pôde vir tá aqui. Tiago, Paulinho. Tá todo mundo aqui. As meninas. Muito legal. Muito legal isso, gente. Na minha equipe, eu também sou a liderança. Na equipe do Tom, o Tom também é a liderança da equipe dele. Então, isso é importante. Essa galera, gente. Olha essa galera aqui, olha. Olha que turma bonita. Da empresa cooperativa. Quero casar baratinho. Gente, que povo top, tá? Então, hoje, não tem dificuldade pra casar. É isso que a feira tá nos apresentando. Você que quer casar, que tá fazendo a sua festa de bodas, de 15 anos. Essa aqui é uma opção. Nessa feira tão linda. Primeira edição do Noivas e Cia. Tá? Que tá acontecendo aqui no Shopping Laranjeiras. E assim, como encontrar vocês? Nós temos uma página no Face, chamado Cooperativa Quero Casar Baratinho. Temos um número que é 99882-1607. Pra quem quiser entrar em contato e fazer um orçamento. Te garanto que o preço ali, ninguém bate. Pois é, gente. E parceria de sucesso, né? Com o Shopping. Com certeza. Sucesso garantido. Isso. Parceria com o Shopping, né? Parceria com a Juliana Meirelles, ceremonialista nessa feira. Então, assim, nós desejamos sucesso pra todos nós, né? Inclusive, pra Cooperativa Quero Casar Baratinho.